A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está acompanhando aqui o resgate de um acidente na Avenida Miguel Sutil em Cuiabá. Ali uma moça está na calçada, segundo as primeiras informações, é irmãos. São irmãos que estavam vindo de nobres, segundo as primeiras informações. E aqui, na Miguel Sutil, bem próxima à rotatória, segundo a informação do condutor, o irmão dela, que o pneu dianteiro, o freio travou, eles acabaram batendo no meio fio e caindo aqui na calçada. A equipe do SAMU foi acionada porque a moça e o rapaz, eles estão sentindo dores, né? Aqui as mochilas deles estavam vindo de nobres, estavam pescando, né? Os irmãos estavam passeando e já no início da noite deste domingo, olha só, este acidente, mas graças a Deus, os dois estão estáveis, né? A moça sente bastante dores na perna, no peito, ela já foi mobilizada, será colocada aqui na viatura do SAMU, o irmão dela já foi colocado também, sentindo dores. E aqui é bem próximo do Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, a moto ali estragou a frente da moto, né? Mas os dois estão estáveis, a equipe da Polícia Militar parou aqui na Miguel Sutil, que o trânsito está bastante intenso neste horário, as pessoas estão voltando de algum passeio ou indo para a igreja, o movimento está bastante intenso. Olha só aqui da onde pegou o pneu da motocicleta aqui no meio fio e é onde eles pararam, gente, ó. A queda foi uma queda forte, eles estão reclamando de dor, mas graças a Deus estão estáveis, né? Aqui na rotatória já na entrada para a Arena Pantanal e também o HMC em Cuiabá. Agora a equipe do SAMU mobilizou as duas vítimas, estão aí dentro da viatura e serão encaminhados para o Prontos Corro Municipal de Cuiabá. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada para o SBT Comunidade.